Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Bom pessoal, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, a Severina, minha brasilinha, trabalhou bastante. Gente, puxou essa carnicinha aqui até o sítio aqui, para a gente fazer a desmontagem dela, para a gente poder usar essa carroceria aqui. Essa carroceria tem alguns podrinhos, mas meu, em vista da outra que vocês viram no primeiro vídeo e a desmontagem, está filé. Tem esses podrinhos daqui para fazer e da caixa aqui para fazer também. Mas é pouca coisa, não é muito. As quartinhas estão filé, já está descarroçada e olha o jeito que está mexendo, filézinha. Essa parte a gente nem vai precisar mexer. A gente já descarroçou, eu não filmei descarroçando, para não ficar dois vídeos descarroçando uma brasilha. Os princípios são os mesmos, isso aqui ainda foi um pouco mais fácil que a outra ainda, que os parafusos soltaram, só os do assoalho aqui não, que a gente cortou. Mas já está nos tambores aí, para a gente começar os trabalhos. Enquanto isso, o Emerson, que é dono da Brasília, já está dando um talento no câmbio aqui. Cambinho, vocês viram como que estava, a gente tem que fazer uma arqueologia para soltar o motor. A suspensãozinha a gente vai usar a da doadora, que está melhor do que a dele. E é isso pessoal, agora a gente vai evoluir aqui, ele vai lavar o quadro aqui. A gente vai terminar de desmontar isso daqui, limpar o espaço, para começar a mexer na carroceria e terminar de mexer no chassis. Esse vídeo aqui, a gente quer encerrar com o chassis pintado e montado, com câmbio, suspensão pintadinho nele já e assoalho soldado. Vamos ver se a gente consegue. E, depois dos próximos, a tocar na carroceria aqui, que a gente já vai dar uma boa... Bom pessoal, a gente deu uma boa lavada no chassis, agora já está no Ferrox aqui, né? Comemos toda a canaleta em volta aqui, para tirar o assoalho velho, né? Está aqui o restante do assoalho, bem tratadinho no Ferrox. Aqui atrás agiu bastante na ferrugem. Aqui atrás aqui, o Emerson já está dando uma adiantada para a gente, arrancando a tinta do assoalho, passando o Osh Prime para não ter BO, né? Essa tinta tem reação com tinta escatalizada à thinner, né? Aí dá a reaçãozinha. Aí ele vai limpar isso aqui, fazer a mesma coisa que ele fez ali. Enquanto isso, eu vou aplicar uma demão de Osh Prime lá, a gente vai esperar secar e vamos soldar já esse assoalho também. Bom, como que a gente está fazendo aqui? Esse lado já está tudo soldado, os buraquinhos que a gente fez. Aí fizemos vários buraquinhos. Vamos soldar. Aí aqui a gente vai fazer um cordão de solda. E aqui também, igual foi feito aqui, ó. Vamos arrepiar nesse aqui agora. Pessoal, soldamos dois assoalhos. Onde fizemos solda, passando cola PU, né? Para proteger a solda. Ali nós não soldamos, mas passamos também para não ter filtração de água nem nada. Agora a gente vai jogar uma demão de preto por cima. A gente vai estar usando o ramerite para pintar por cima. Aí secando a gente vira e pinta por baixo também. Pessoal, a gente pintou o chassis, né? Soalho soldado, tudo bonitinho. Tudo bem pintado. Foi pintado no ramerite. Bem protegido, bem legal. Suspensãozinho a gente vai dar uma segunda demão. O cambinho ficou bem legal, bem pintadinho. Gostei bastante do resultado do câmbio. Ficou legal. Suspensão vai ter que dar uma segunda demão por aqui. Por baixo também, que a gente não pintou, né? Só jogamos uma demão por cima. Assoalho a gente vai ter que fazer um emborrachamento, né? Fazer um emborrachamento por cima, virar. Fazer um emborrachamento por baixo. E jogar um ramerite tampando tudo de novo, né? Vamos ver se a gente faz isso hoje. Finaliza esses chassis aqui, né? Borracha em cima, borracha embaixo. Dar mais uma segunda demão naquela suspensão ali. Se possível, dar mais um catadinho no câmbio aí. Em algumas coisas que tenham ficado, passado em branco, né? E é isso aí, pessoal. Aí, terminando aqui, vai ficar com certeza para um próximo, para um outro vídeo, né? A gente vai começar a mexer lá. Vamos atacar lá para tentar zerar a bicha lá também. A brasilinha, né? Carroceria que a gente vai subir. Bom, pessoal. A gente fez o emborrachamento nesse assoalho aqui. E fizemos na ponta do cabeçote. Como que eu estou fazendo? Estou fazendo com o pincel, o trinche, em algum lugar, vocês são conhecidos esse daqui, né? Eu estou pegando e fazendo assim, ó. Por que eu estou fazendo desse jeito? Para imitar, né? Aquele revólver de emborrachamento. Eu tenho revólver. Só que eu acho que o revólver desperdiça muito material. E assim, fica igual ao do revólver, né? E, meu... Fica bonito. Fica como se tivesse passado na pistola. E você economiza um pouco mais de material. E fica emborrachadinho do mesmo jeito. Fica bem bonitinho. Fica daquele jeito, igual está lá. A gente vai fazer desse lado agora aqui também. E vamos esperar secar e virar ele. Bom, pessoal. A gente está com as peças secando lá em cima. Eu resolvi dar um peguinho aqui, né? Se você tem uma Brasília moderna e tirar as lanternas traseiras você vai ver que tem essa chapinha aqui. Isso aqui, querendo ou não, é uma gambiarra Volkswagen para colocar aquelas... que parece uma telinha, né? Mas se você arrancar ela ela vai ficar que nem a carroceria da antiga. Se você quer colocar a lanterna e essa chapinha está atrapalhando você é só arrancar fora igual eu estou fazendo. Bom, pessoal. A gente aplicou uma Demond Ferrox e uma Josh Prime bem grossa aí, bem grosseirona para deixar o negócio bem protegido mesmo. Agora a gente vai vir com um bate-pedra. Bom, pessoal. A Brasília já está no Wash Prime aqui. Arrancamos boa parte dos podres dela. Isso aqui é o que sobrou da porta do passageiro. Cortamos aqui. Aqui. Começamos a cortar do motorista. Tratamos ela inteira no Ash Prime. Só ficou faltando decapar um pedacinho ali porque acabou o disco. Mas no outro vídeo vocês já vão ver ela toda decapada, esse pedaço aqui e tudo, né? E eu já quero começar outro vídeo com o chassis montado aqui do lado. Aqui na frente jogamos ferrox. Bastante. Tratamos toda essa ferrugem aqui. Agora é deixar o bicho agir, né? Aqui atrás também. Tem até uma pocinha ali, ó. Tudo canta aqui. E é isso, pessoal. A Brasília está assim. Já está tomando um pouco de forma a roceria, né? Agora é finalizar, deixar tudo no Ash Prime e começar a trocar as partes podres dela, né? Porque tem bastantinha coisa para fazer nela. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir meus vídeos. Se gostou, deixa seu like. E tchau! 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 Tchau!